Um homem chamado Juscelino da Costa foi morto após... foi morto a facadas, facãozada, viu? Após uma briga em um bar, um desentendimento em um bar de madrugada na cidade de Cocal de Telha. O clima lá está tenso! Cocal de Telha aqui, depois de Campo Maior, entre Campo Maior e Capital de Campo, no norte do Piauí. Esse aí é o Juscelino, ó o garoto aí. Ele é irmão do vereador de Cocal de Telha, Gerson da Costa. E quem foi que matou o Juscelino? Dois caminhoneiros. Os acusados são dois caminhoneiros. Um, olha ele aí, ó. Alexandro Alves da Silva, né? O Evandro... O Evandro Soares da Silva já foi preso lá em Piripiri, quando tentava fugir. E o segundo que se chama Alexandro Alves da Silva... Olha o Alexandro aí, está sendo procurado, viu? Está foragido. Clima tenso na cidade de Cocal de Telha. Cidade pequena, né? Dos oito, dez mil habitantes lá, né? É a cidade lá do meu amigo Rodrigão, que foi vereador da prefeita, né? Da Carine. E aí eu falei com as autoridades de lá. Disse, rapaz, Arnaldo, o negócio aqui vai pegar fogo. Eu liguei para o vereador, o irmão aí do menino assassinado, o rapaz assassinado. Rapaz, estavam de madrugada dois caminhoneiros lá, num bar. E começaram a conversa, e aí desandou a conversa, o cara pegou um facão, rasgou o rapaz de faca. Um segurou e o outro rasgou. Menino novo. E agora já pegaram um em Piripiri, e o Alexandre, esse aí, está foragido. Aí eu falei com o vereador. Eu disse, vereador, você quer falar comigo? Quer gravar alguma coisa? Ele disse, não. Eu não tenho condição de gravar não, porque eu estou chorando aqui no defunto, no infante do defunto do meu irmão. Eu disse, cadê o caboclo que matou o seu irmão? Ele disse, um está preso, e o outro vai ser encontrado. Aí eu digo, rapaz, o negócio aí, lá em Colcavo de Telha, meu amigo está tenso lá. O negócio está tenso. O cara era novo, irmão de um vereador. E o vereador é cigano. E lá em Colcavo de Telha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, lá em Colcavo de Telha, a cidade tem uma comunidade cigana muito forte. Eu tive grandes amigos lá, que eram ciganos, viu? Eles se organizam, eles moram lá, e eles têm um vereador na Câmara de Vereadores. Resultado? Essa amostra aí não vai ficar de graça, não. Isso aí vai dar. Vai dar o que falar, viu? Não é não, Sérgio Alonso? Um homem identificado como Juscelino da Costa foi morto a facadas após uma briga no bar do centro da cidade de Colcavo de Telha, região norte do Piauí. Os suspeitos do crime são dois caminhoneiros. Um deles, Evandro Soares da Silva, foi preso quando tentava fugir. E o segundo, identificado como Alexandro Alves da Silva, permanece foragido. Os envolvidos terminaram indo à via de fato. A briga começou. Juscelino da Costa terminou sendo atingido por vários golpes de faca. O SAMU ainda foi chamado até o local, mas chegando lá, a vítima já se encontrava morta. Evandro Soares da Silva foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Piripiri durante sua tentativa de fuga. O segundo caminhoneiro tomou o destino desconhecido e segue foragido. Agora, a polícia civil investiga o caso. a vítima já se encontrava. O caso é preciso queOU ainda cigarei foi sobre a tienen